Ora viva Moçambique, ora viva mundo! Começa hoje a primeira edição do programa Momento e Fama. Nesse programa você fica a saber sobre tudo o que acontece com os famosos da nossa província e do mundo lá fora. Aqui nada nos escapa. E hoje começamos essa edição desta forma, aqui na equipa Ferroviário, onde tudo começou o problema do jovem Mamo. Vamos falar aqui o que acontece e a pergunta que não quer calar é, do que vale teres problema com o seu chefe ou se entender? Porque foi isto que aconteceu com este jogador e a geração que não teve oportunidade no ano passado. Mas hoje cá está e vamos começar a nossa conversa com o Mister para saber até que ponto de situação o Ferroviário tem como plano para este ano. E eu, Saloi, vou trazer para vocês o melhor da informação dos famosos. Não saiam daí, porque daqui a pouco isto vai estar badalado. Mas não saiu, mas não saiu, mas não saiu. Mas não saiu, como vai a saúde? Tudo bem, tudo bem. Ainda bem. Melhor agora que estou convosco. Já esteve em Lixinga, saiu. Por que saiu? Aquele tempo que saiu em Lixinga, nós não entendemos nada, um barulho. Como é que foi? Não, não houve nenhum barulho. Acabou o contrato, não renovamos. O clube tinha outras perspectivas, mas não foi por mal. Nos separamos na boa. Razão pela qual hoje estamos de novo juntos no bem. Exatamente. Estamos de volta juntos. E qual é a expectativa que o Mister traz para a equipa do Ferroviário? Este ano é apenas manter, se não levar o título também? Se nos deixarem levar o título, vamos levar para festejarmos bem. Mas a perspectiva é de melhorar mais, por isso estamos a poder caprichar aqui o plantel. Primeiro fazer um campeonato com digno. Campeonato com digno, com jogos fora e dentro de casa, sempre a representar bem o clube e a província. Então, para dizer que estamos aqui de corpo e alma para dar o nosso máximo e dignificar a nossa bandeira. Exatamente. É importante ver aqui que está com um plano muito, muito... Ver não, ali precisa acertar uma e outra coisa para a equipa, para tentarmos enquadrar bem. Neste momento estamos a lutar. Temos que apetrechar mais ali à esquerda e ali ao meio, à central. Vocês sabem que uma equipe é preciso ter primeiro boa defesa para não sofrer. Depois o resto vai completar. Mas temos que procurar mais um central para dar mais ou outra avalia aqui atrás. Temos centrais, mas temos que ter mais outros para criar competitividade ali também no setor. E lá na esquerda temos que ter elementos jovens com natureza mesmo de esquerdão. Então, que é para darmos a dinâmica lá na esquerda. Mas o resto está bem. Aqui o meio campo está muito competitivo. Tem médios bem móveis. Razão pela qual fui buscar o Mamo. Vocês conhecem, o Mamo é um mestre, né? Antes mesmo de eu dar a outra questão, alguém que não só o país o conhece, mas teve aquela questão um pouco negativa. O Mister não afetou isso psicologicamente na vida do Mister? É passagem da vida. Esses rapazes, às vezes, são desviados em algumas coisinhas, amizades lá fora. Mas ele, como jogador, é formidável. Todo treinador gostaria de ter a ele. Agora, temos que trabalhar a mente. Sabes que o problema é da mente, o comportamento. Ele tem que se comportar como jogador aqui dentro do campo e fora. Ele tem que ter dignidade. Não pode estar aí a balda, fazer coisinhas. Mas isso é uma coisa que nós vamos trabalhar a ele. Já estamos a fazer a lavagem, celebrar nele. Então, vai ser fácil. Vamos ter ele aqui assim para ajudar o grupo. Não digo que é totalmente para ser ele mais 10. Não, não, não. Ele tem que trabalhar para, nos momentos que for chamado, ajudar o grupo com a qualidade que ele tem. Ok. Estamos a ouvir agora nas ruas. O Mister Torito está com uma dinâmica diferente. Bola no chão. Isto, os jogadores conseguem compreender. Não tem sido um desafio para o Mister. Tenho em conta que o Mister quer uma qualidade de jogo embaixo. Não quer mais aérea. O que é importante para o nosso futebol. Isso ajuda a equipa. Mas não tem sido uma confusão. É um processo. É um trabalho que nós temos que insistir. E eles vão entrar. Essa é a minha maneira de estar. É a minha maneira de trabalhar. Eu gosto de uma equipa com muita dinâmica, com muita velocidade. E que faz circular muito a bola. Para aqueles que já estiveram comigo a trabalhar, vai ser fácil para eles encaixarem. Agora, para os novos, ainda pode levar um bocadinho de tempo. Mas depois vão encaixar. Porque é uma coisa que a gente vai insistindo. E é a nossa identidade. Então, eles vão ter que entender. Vão entrar. E se entrar, eu acredito que há de ser uma maravilha. Há de ser um ferroviário de Lixinga. Em qualquer campo vai dar show. Vai dar show. Porque eu me recordo, nas equipas onde eu peguei. Nós entrávamos em qualquer campo. Podíamos perder. Mas o público nos aplaudia. Dizia para dizer, sim senhor, vocês perderam. Mas vieram aqui. É mostrar como equipa. Estar como equipa. Então, é isso que eu quero fazer nesses rapazes. Porque são os jogadores que eu escolhi. Mesmo os que renovaram. São os jogadores que eu conheço. Razão por a qual eu disse. A direção para mantê-los. Que é para juntos fazermos um ferroviário forte. 25 jogadores. 25. Agora quantos é que temos? Já temos 23. Mas já vamos fechar. Vamos fechar. Já vamos fechar. Então, o ministro está tentando dizer que a maioria que está ali já vai ficar um e o outro. Já vai ficar. Já vai ficar. Já vamos fechar. Ok. Ainda vem mais um. Ok. Mais outro. Mas vamos fechar. Já está. Já está. Ok. Obrigado aí, ministro Torito. Obrigado mesmo. Tem sido muito ou um prazer estar a ouvir como aí vocês falam dele. Não, só nós vamos conversar aqui com os dois jogadores. Só para manter o fluido do pensamento agora. O cenário está mesmo agressivo. E é mesmo importante ver como os jogadores estão. Eu vou pedir para a minha impressão de logo puxar lá no meio. Como está. E aí está a vir o Zatomas. O próprio Zatomas. E é importante saber que o ministro disse aqui que quase todos os jogadores vão manter. E não só temos aqui agora a estrela que o ministro tanto falou ali. E vamos ouvir agora da parte dele. O ministro disse que é uma oportunidade. É uma oportunidade que lhe deram. Como é que pretende agarrar essa oportunidade? Dar o meu máximo. E fazer agarrar às pessoas que eu sou capaz. Ainda vou jogar futebol. Vou dar alegria. Hoje eu devo dizer a cidade de Ligino. Ok. Essa oportunidade que o Mamo recebe agora. E já está a treinar. Já percebemos que acabou mantendo. Já vai ficar no ferroviário. E é importante isso. Mas como é que o Mamo agora quer ser? Uma dessas que vai concordar ao quer ser 11 principal. O objetivo principal é ser 11 inicial. Jogar. Jogar titular. Fazer muitos jogos. Os desafios. Jogadores que estão no seu lugar. Como é que é? Como é que tu olhas? É um desafio grande? Ou nem tanto achas que está muito fácil para ti? É um desafio grande. Vou respeitar. Cada um vai dando o seu máximo. E aqueles que merecerem. Me saber para jogar. Ok. Respeito. Os colegas estão na mesma posição. Só vou trabalhar para jogar. Para fazer os jogos. Ok. O que tem a dizer para os adeptos. As pessoas todas que lhe seguem? Dizer para os adeptos que ainda tenho que agarrar a mim. Ainda vou dar alegria a eles. E espero muita coisa de mim. Ok. Mas uma pergunta que está mesmo. Que nos fez até vir. Nós pedimos ao Mestre a conversar com ele. É uma das perguntas fundamentais. O 7. Como é que é? Como é que fica? Isso não vou sonar agora. Ok. Vamos conversar depois aí. Porque o que está a acontecer de forma mais especial. E é importante ver que está mesmo uma coisa muito bonita. Está uma coisa estrondosa. Olha. Eu vou vos fofocar uma coisa. O ferroviário está recheado. Vamos conversar agora com o tampãozinho. Grande senhor. Vocês conseguem ver a perna aqui. Pega lá a perna dozinho aqui. Pega lá a perna dozinho aqui. Zinho está com uma perna boa. Acho que a cunhada lá consegue receber muita coisa. Zinho, como é que vai? Tudo bem contigo? Tudo bem. Graças a Deus. Como é que é manter novamente no ferroviário? Já são três épocas, né? A primeira é dizer que é gratificante. Ok. Do meu lado. Rampo, de para subir a voz. Do meu lado. E agradecer àqueles que me dão toda a confiança. São três temporadas, é isso? Posso dizer que são sete temporadas alternadas no ferroviário. Ok. E como é que te sentes? É tipo, depois vê um outro sai no teu lugar. Como é que te sentes? Achas que estás a evoluir? Ou no entanto, estás no mesmo ritmo ainda? Os anos, no momento em que os anos vão passar, alguma coisa vamos estar a melhorar. Ok. E eu acredito que já estamos num patamar mais evoluído. Ok. Trabalhar com o Masatorito agora, como é que é? Um desafio ou ainda achas que não, não me deu nada? Com o pai. Ok. Uma vez que já trabalhei com ele. Ok. Acá no ferroviário e num outro clube, né? Ok. Quando ele apareceu aqui, para mim, eu acho que estou mais acomodado. porque ele já me conhece e eu também conheço e faço aquilo que é o meu trabalho. Ok. O que estás a dizer para os adeptos que admiram o Zinho como um dos grandes tampões que a nossa província tem? Ainda eles devem continuar a me apoiar, como têm me apoiado, porque o apoio não tem me faltado da parte deles. Então, eles continuaram a acreditar naquilo que é o meu trabalho e dizer que ainda vou continuar a trabalhar. Ok. Obrigadozinho aí, a contenação dos bons treinos. Olha, dizer que a coisa está mesmo bonita. Conseguimos ver aqui um treino muito, mas muito bonito da parte dos jovens. Algumas imagens só para complementar e eu volto para fechar o nosso programa daqui a pouco. Se soubesse quanto. Se soubesse quanto.